Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Gabriel e estou aqui, como o Gabriel da Toca do Toca que se pediu, para mostrar a minha área de trabalho. Ora, isto não é muito difícil, até porque nós estamos na sala de minha casa, foi o único sítio onde eu arranjei espaço até para colocar o meu home office, vamos dizer assim. Muito provavelmente vou anotar um sotaque diferente, eu não sou do Brasil, sou de Portugal, grande abraço aí para o Brasil. Passando para aquilo que me levou a gravar, ora, o meu escritório basicamente passa por este armário, que tem aqui a minha impressora e um teclado USB por cima, porque eu estou sempre a precisar de um teclado extra, seja para ligar a um outro computador, ou uma box Android, ou um smartphone, ou um tablet, este teclado está sempre a ser utilizado. Depois, em cima do armário e por baixo do teclado, temos a minha impressora, alguma tralha, minha, que eu não vou mostrar porque não vale a pena, é muita tralha. E depois está aqui o meu posto de trabalho, onde eu passo a maior parte do meu dia, quando estou em casa, como é o caso atualmente. Agora, aqui vocês veem o meu monitor, está ligado ao meu computador principal, que neste momento tem o Ubuntu 17.04, com o GNOME. Vocês têm aqui a ver, estão aqui as minhas coisas do escritório, lápis, canetas, ali uma caixa de pastilhas elásticas, ou chicletes, não sei como é que vocês dizem aí no Brasil. Alguns livros, tenho aqui uma pequena coleção, alguns livros de programação, um livro de inglês, dois livros de matemática, um dicionário de língua portuguesa e um dicionário de inglês. Mais algumas coisas normais, por exemplo, está aqui um cabo RCA, para o jack 3.5, que eu já vou usar numa box Android. Depois é grafador, furador, fita-cola, esses tipos de coisas. E um relógiozinho. Aqui ao lado está o sítio onde o meu irmão está, o meu irmão estuda e faz as coisas deles. Este pequeno computador, este laptop, é um computador magalhães, que, pronto, foi, que era distribuído aqui em Portugal nas escolas. Neste momento, ele tem o Fedora 26 LXDE. E, basicamente, é isto. Este é a minha área de trabalho, onde eu passo uma boa parte do meu dia. Um grande abraço aí para o Brasil, um grande abraço para o Gabriel Toca de Tux. Fiquem bem. Adeus. E, basicamente, é a minha área de trabalho, um grande abraço para o Brasil, um grande abraço para o Brasil, um grande abraço para o Brasil, um grande abraço para o Brasil.